Música É, o viagem famoso Tô dizendo, é Ai Música 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 E aí ano de xuxi, valeu papai Pela moral, estamos juntos A mulher vai dar Despaul aqui agora Como aí, mulher Sardana Oxi Tu não disse que come Direto, como é que tu não tá sabendo? Mãe, eu não sei pegar assim, eu pego na mão Dá pra amelar a cama Amelar Amelar Ai, eu não saio da nada Música 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 Quem diz que é fácil, mas quem diz que não dá? Tô com a novidade nova, tô com o movimento novo Tica, sentando gostoso Tica, sentando gostoso Se você fica cansada Gritando bem alto, olha o que ela vem falando Bota tudo lá dentro, maltrata minha xota Tira, joga na boca, vai filhada, puta, soca Bota tudo lá dentro, maltrata minha xota Tira, bota na boca, vai filhada, puta, soca, soca Descubra esse baixo Uuuuuh, parceiro Jovex E o que tem pra hoje é... Aquele que tira brabo, aquele que faz gostoso Eu não gosto de falar, eu gosto é de fazer Ela sentiu curiosidade e tive me conhecer Peguei ela e dei um trato e ela espalhou o voado Por mil dois eu tô fora, fiquei abandonado Hoje eu tô aqui, andando todo largado Eu gosto quando ela geme no ouvido do pai Eu gosto quando ela geme no ouvido do pai Quanto mais eu vou gemendophrase vindo do Pai Quanto mais eu vou gemendo возможelas vindo do ph cetera Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem